Comecei aos 8 anos com o meu pai. Iamos de manhã para a escola e à tarde íamos para a oficina. Sou a terceira geração. A primeira coisa era esta que a gente aprendia a fazer. Vinha para a Urivedaria e aprendia isto. Uma coisa tão simples, mas tem que se lhe diga. Isso no fundo é uma arte mesmo. Por exemplo, o que a gente faz agora naquela Urivedaria é as máquinas. Por exemplo, há aqui peças que se pode dar aos artigos qualquer. Nem qualquer um faz estas peças. Depois de eu a fazer, eles metem na máquina e elas saem. Evidentemente. Agora a fazer isto e aqui para um ano até pode já estar a gente a fazer estas peças. Mas tem que as copiar e tem que puxar para a cabeça para as fazer também. Há coisas muito difíceis de fazer. Muito. Muito difíceis. Mas isto para nós também é que são os desafios que a gente gosta mais. Quero trabalhar com o meu pai até os setenta e tal. Também, oitenta. Se puder. Não puder. Por exemplo. Por exemplo, eu só vejo o futuro numa parte do artesão. Pode acabar. Não é? Pronto. Mas a filigrana pode não acabar. Eu queria que o meu filho seguisse isto. Ora bem. Queria que ele estivesse aqui, mas queria que ele estivesse peças assim. Que acho que se poderiam vender ou que se devem vender. Mas não vai haver mal para as fazerem. O meu futuro vejo assim triste. Nesse aspecto. Se a nossa IARTE não tiver apoio, vamos abaixo e ninguém me dá por ela. Nós caímos e a IARTE caiu e ninguém fala em nós. Havia de haver essas fundações para apoiar certas empresas assim.